Abertura Boa noite, acompanhe os destaques do Jornal Regional desta terça-feira. Três homens invadiram uma residência e fizeram uma família refém, mas durante a fuga a polícia apareceu e na troca de tiros um dos marginais foi morto. O Parque das Pontas está em situação de completo abandono. Araucária ganhará livro ao completar seus 125 anos de história e você pode fazer parte dela. E conheça o Polidense, uma nova opção de atividade física para as mulheres. Veja estas e outras notícias a partir de agora no Jornal Regional. Uma boa noite para você. E três homens invadiram uma residência e fizeram uma família refém, mas durante a fuga a polícia apareceu e na troca de tiros um dos marginais foi morto. Ontem, no início da noite, a polícia militar recebeu um alerta. Três homens suspeitos estariam em um Fiat Dublô roubado. O trio teria assaltado uma residência na rua Alberto Caras, Vila Nova, onde renderam todos os familiares do local e levaram um corsa da família e deixaram o veículo escondido em um matagal no final da rua Saracura. Os policiais realizavam patrulhamento pela região atrás dos suspeitos com as características dos carros roubados, quando se depararam com a Fiat Dublô na rua Arapongas. Então, se deu início à perseguição. Os acusados saíram correndo para um terreno com matagal fechado. Um dos suspeitos conseguiu fugir. Um adolescente de 16 anos se entregou. E Jôzer Alisson de Oliveira, 19 anos, não acatou a ordem dos policiais para largar a arma e acabou disparando contra os policiais. Na hora da defesa, a polícia também atirou e ele morreu no local. Ainda houve muita confusão por parte de populares e familiares do rapaz morto, que acusaram os policiais de terem matado um inocente. Foi necessário o apoio da guarda municipal, que enviou reforço para ajudar na ocorrência. E a polícia apreendeu um revólver calibre .38 com o rapaz morto e com o adolescente foi apreendido uma garruxa. E com a paralisação de professores e funcionários marcada, alunos da rede estadual de ensino não terão aulas em todo o Paraná nesta quarta-feira. A decisão foi tomada no último dia 22 de fevereiro. E desde então, a categoria vem mantendo uma série de mobilizações para defender as reivindicações. De acordo com o sindicato, desde o final do ano passado, quando não ocorreu o cumprimento da aplicação dos 33% de oratividade na jornada do magistério, a categoria já havia sinalizado que aumentaria a pressão. Veja após o intervalo. O Parque das Pontes está em situação de completo abandono em Araucária. Araucária conta hoje com uma loja especializada em artigos e equipamentos de informática. Agitel Informática. Ali também você pode adquirir o seu computador, tablet ou notebook. Nas melhores condições da cidade. Agitel, rua Carlos Cavalcante 61, juntinho da Praça da Matriz. Telefone 3642-4236. Agitel Informática. Agitel Informática. Agitel Informática. Agitel Informática. Tchau, tchau.